Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. O assunto dessa aula é fisiologia comparada. Na aula 2, nós vamos estudar a fisiologia dos seguintes invertebrados, nemateumintos, anelídeos e moluscos. Já estudamos na aula 1 a fisiologia dos poríferos, dos quinidários e dos plateumintos. A gente continua, então, no item 4, nemateumintos. Esses animais, eles têm como novidade evolutiva, é o primeiro animal a apresentar tubo digestório com boca e anos, chamado, então, de enterosuário completo, como está aparecendo aí para você. A excreção é realizada por canais em H. São células especializadas em retirar excretas do corpo do animal. É um sistema excretor bastante rudimentar. Eles não possuem órgãos circulatórios nem respiratórios. O sistema nervoso apresenta na forma de um cordão dorsal e de um cordão ventral. Também é bastante simples, mas está presente. A reprodução desses animais, característica, é através da fusão de gametas. É um processo sexuado que envolve a fecundação. Então, nós temos aí o tubo digestório de um representante nemateuminto, que é o Ascaris. O Ascaris é a lombriga. Então, ele tem boca, um intestino e anos. Então, é um animal que tem como novidade evolutiva boca e anos, tubo digestório completo. Canais em H, está aí uma figura mostrando para vocês a estrutura excretora de um nemateuminto. Veja que se parece muito com a letra H. É muito designado por canais em H, o sistema excretor típico de um nemateuminto. Então, a gente tem lá um canal excretor e um pódio excretor. Os cordões neurais, o cordão no dorso, o cordão que está nas costas e o cordão ventral, que está na barriga do animal. Cinco, anelídeos. Eles possuem sistema digestório completo. Desses animais em diante, todos terão boca e anos. É um interusário completo. O sistema circulatório, sim, é uma novidade. Ele surge aqui e ele é fechado. Isso garante uma alta pressão de distribuição de fluidos. A excreção é por nefrídeos. Os nefrídeos surgem nesses animais. Eles são característicos da excreção de animais que começam a apresentar um sistema excretor mais complexo. A respiração é cutânea ou tegumentar. A respiração cutânea ou tegumentar consiste nas trocas gasosas que ocorrem em nível de revestimento corporal, que é exatamente o que significa tegumento. Abaixo desse revestimento estão os vasos circulatórios. Vasos circulatórios, revestimento corporal e umidade, superfície úmida, caracteriza a respiração cutânea ou tegumentar. O sistema nervoso apresenta aglomerados de neurônios, então ele é ganglionar. Ganglio é aglomerado de células sensoriais e ele está na barriga, por isso que ele é ventral. A reprodução característica é sexuada por fecundação. Então, a gente vê o tubo digestório de uma minhoca que é razoavelmente complexo. Tem boca, tem garganta ou faringe, o esôfago, papo, olha só, aparece o papo, órgão que armazena e umedece. A moela é um órgão que tritura o alimento, o intestino e a sua tiflossole. A tiflossole nada mais é do que dobra do intestino para aumentar a superfície de digestão e de absorção. A última extremidade do tubo, o ânus. Sistema circulatório da minhoca. Ela apresenta, então, um grande vaso dorsal, que está aparecendo ali como circulação dorsal, e um grande vaso ventral, que está aparecendo como circulação ventral. Ela possui também vasos dilatados que se contraem bombeando sangue. A gente vê nitidamente ali esses cinco corações. Coração é uma bomba musculosa que bombeia sangue. Então, a gente tem lá o sistema excretor característico, sendo mostrado o nefrídio. O nefrídio tem uma abertura, que é o nefróstomo, lá embaixo, é por onde vão entrar as excretas, e um poro excretor, por onde sairão as excretas. Entre nefróstomo e poro excretor, a gente vê um grande tubo. Esse tubo característico vai formar o corpo do nefrídio. Alguns autores ou livros se referem a esse sistema excretor como também sendo por metanifrídeos. Nefrídio, metanifrídeo, metanifrídeo é outro jeito de se referir à excreção desses animais. A respiração cutânea ou tegumentar, veja só, uma minhoca trocando gases em nível de tegumento ou em nível da epiderme. Logo abaixo da epiderme, a gente vê vascularização. Então, a gente tem ali a epiderme e o vaso sanguíneo recebendo oxigênio e liberando o gás carbônico. Isso é a respiração cutânea ou tegumentar. Seis, moluscos, animais que têm tubo digestório completo, não é novidade. O sistema circulatório é aberto, veja só, ele é aberto. Então, apresenta lacunas, a pressão é menor. Nos gastrópodes, este é o grupo do caracol, do caramujo, das lesmas. Ele é aberto também nos bivalves. Exemplo de bivalve, a gente tem as ostras, por exemplo, são bivalves. Sistema circulatório vai ser fechado, então tem maior pressão de distribuição de nutrientes, de gases. Nos cefalópodes, um molusco cefalópode é um polvo, uma lula, são exemplos de cefalópodes. Eles têm um metabolismo, então, muito mais acelerado, muito mais alto do que os seus outros companheiros de filo, de grupo. A excreção também por nefrídeos. Esses nefrídeos, eles podem estar isolados ao longo do corpo do animal, eles podem estar ligados ao revestimento do coração, ao pericárdio. Isso vai depender muito da espécie, mas a excreção também é dada por nefrídeos. Alguns livros chamam, ou usam simplesmente a palavra, metanefrídeo também para a excreção desses animais, ok? Respiração branquial, nos aquáticos, a gente já vê estrutura, órgão especializado para retirar o oxigênio dissolvido da água. Respiração pulmonar, olha que curioso, nos terrestres. O pulmão é, tecnicamente, uma cavidade corpórea, úmida e vascularizada, que recebe gases. Eles têm essa cavidade, que a gente chama, então, de pulmão, bastante rudimentar, bastante simples, mas já é um pulmão, ok? O sistema nervoso também é ganglionar ventral, a reprodução, sexuada por fecundação. Então, a gente vê aqui uma caracterização geral de um molusco generalizado, a boca, o ânus, fechando, então, o tubo digestório, que é completo, isso não é mais novidade, é isso? Aqui, olha lá, o nefrídeo, ele está esquematizado, o nefrídeo, ele está próximo ali ao coração, o nefrídeo, então, órgão escritor. Alguns autores também chamam essa estrutura de rim, é um rim bastante simples, rudimentar, mas também pode ser chamado assim, ok? Ali a branca, olha lá a branca, parece uma folha, um órgão laminar que retira oxigênio dissolvido do meio aquático. Esse animal que tem branca, obviamente, então, no meu esquema aqui que eu apresento para vocês, é um animal aquático, porque ele tem branca, ok, turma? Bom, essa foi mais uma aula de fisiologia comparada, espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.